Olá e sejam muito bem-vindos ao Sumaki, galera, bem-vindos de volta a Distant Worlds 2 aqui no canal do Aka, mais prazer ter vocês comigo. Galera, essa série aqui tá maravilhosa, finalmente nós estamos andando a passos largos aqui, né, conseguindo expandir nosso território, expandir nossa economia, expandir tudo aqui e principalmente derrotar nossos principais inimigos que eu tinha dito pra vocês desde o início que seriam, que são os Ikurus aqui do meu lado, né. Então, vamos pra jogatina? Quero mostrar algumas coisas pra vocês que eu fiz, alguns comandos aqui que eu já fiz, enfim, vem comigo. Galera, já vou pedir pra você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho e ficar cuidando de todo o conteúdo que eu sempre trago aqui pra você. Não se esquece, tá, que essa série aqui, cara, ela tá acontecendo por sua causa. Você que desce aí, deixa aquele like, você que desce aí e deixa nos comentários pedindo por mais episódios, isso ajuda demais, galera, de verdade, tá. Então, continua fazendo isso aí pra gente continuar jogando esse jogo aqui, que é maravilhoso, né, fala sério. É o melhor 4x que eu conheço de verdade, tá. Talvez Distant Worlds Universe seja melhor, é discutível, com certeza, mas Distant Worlds 2, com certeza, tá entre os tops 4x aí da vida, né, galera. Bom, o que nós vamos fazer, galera? Nós vamos continuar nossa jogatina e, neste momento, deixa eu mostrar pra vocês, nós estamos, eu estou aqui justamente destruindo algumas estações de melhoração daqui do planeta que a gente acabou de tomar, né, tudo isso nós estamos fazendo também, é justamente defendendo aqui nosso Space Porter, né, que ele seja construído e esse lugar, ele tenha condição, de fato, de se defender. Outra coisa que nós vamos fazer daqui a pouco, né, que vai começar a melhorar, é justamente esse nível aqui de assimilação. Por enquanto, toda a minha grana, basicamente, está ficando aqui nessa, 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 nessa colônia, né, essa colônia aqui é uma colônia bem grande, então, requer um pouco mais de esforço pra gente conseguir assimilar as coisas aqui. Outra coisa que está acontecendo é justamente a gente destruindo essas minas aqui, isso aqui por enquanto está ok, certo? Mas, além disso, e não menos importante, nós também vamos invadir essa região aqui pra, justamente, tomar essa colônia de 43 mil quilos e curos, tá. Isso aqui vai ser maravilhoso, a gente quer tomar isso aqui e depois a gente quer destruir algumas, algumas estações de mineração, por exemplo, essa aqui que tem Jacanta Ivory, Tidereus e Xudorium, né, definitivamente queremos destruir e tomar ela pra gente e, salvo engano, tinha outra estação, é, exatamente, uma estação aqui que tem combustível, tá certo? Então, essa aqui também a gente quer construir, inclusive, deixa eu já marcar essas estações pra serem invadidas, né, pra serem destruídas, isso aqui vai me ajudar depois, ok. Então, vamos despausar, deixar as coisas acontecerem, muita coisa acontecer nesse momento. Nós encontramos os boos caras, que eu desejo fazer amizade daqui a pouco, essa galera aqui continua fazendo zoeira, e tinha mais uma coisa, parece que eu não me lembro. Você, eu quero que entre no non-flate, ok. Perfeito, agora tá tudo normal, né, então a nona frota, ela tá indo lá fazer o que ela tem que fazer. Incoming enemy, detectado, ok. Escrito ok, isso aqui, small fright, terceiro atacado. Enquanto tudo dentro do normal aqui, né. A gente destruiu esse lugar. Incrível que eu... Eu tenho essa estação aqui, que é uma estação de limitação. Vou marcar ela pra ser destruída, eu não consigo enxergar ela, como se ela estivesse aqui no meio, né. Vou marcar ela pra ser destruída aqui, porque daí alguém destrói ela. A galera tá invadindo ela, na real. Pode ser também, invade aí e toma ela, não é uma ideia, não. Então, isso aqui tá ok. A gente tem um militar refueling. Por que você tá me invadindo? O que você tá me invadindo? O que você tá me invadindo? Definitivamente essa estação... Não tem força suficiente pra aguentar, né. Se esse cara começar a me atacar, vai dar ruim. O cara lá, eu... Fugiu. Isso aqui vai dar ruim, com certeza. Isso aqui vai dar ruim, com certeza. Mas tudo bem. O que que rolou? A galera capturou a minha nave? Sério? Ou eu capturei eles? Ficou parecendo que eu capturei eles também, né. É, ficou parecendo, ok. Talvez tenha sido eu capturado eles. Ah, então não. Não tenho exatamente certeza aqui. Então, a galera vem construir a parada aqui. Isso tá de bom, isso aqui tá de boa, né. Ok. Vou ficar de olho nisso aqui. Acho que isso aqui vai ser destruído. Encontrei mais uma colônia boscara. E aí, meu querido? Zero por cento de chances de colonizar vocês. Deixa eu ver onde vocês estão lá em cima. Tá. A gente vai fazer amizade com esses boscaras, né. Obviamente. Então, colônia independente que é você, nesse caso. Deixa eu já mandar um gif bem largo aqui pra vocês. Uma ofereção tratada aqui. Limited trade agreement. Tá certo, ok. Tá ótimo. Já vamos fazer a devida amizade com eles. Under attack. Tem mais uma colônia. Esticando depois a gente invade eles mesmo. Tá ok. Então, com aqueles boscaras, os caras já estão felizazes com a gente. A gente já consegue, por exemplo, colonizar eles, certo? A gente já conseguiria, por exemplo, colonizar eles, certo? Na real, não. Isso aqui são outros boscaras. Velho, cadê os boscaras iniciados? Velho, tem um lugar aqui com 30 pontos pra gente colonizar. Maravilhoso. Tem muita colônia agora pra gente desenvolver, galera. Eu preciso sair dessa guerra, pra ser muito sincero. Não imaginei que eu falaria isso, mas é verdade. Vamos ver, a gente tem que dar um tempo. É, eu acho que aqueles boscaras lá ainda não apareceram aqui, pra ser muito sincero. Eu fiz amizade com algum deles. Não sei exatamente qual. Mas esse cara aqui, definitivamente, é meu amigo. O independente que tá onde você... É lá de cima, não é? Não sei qual é. What the hell? Ah! Vocês estão junto com eles. Essa é a parada. Entendi. Ok, whatever, né? Tá bom. É isso aí. Eu tô sendo atacado. Deixa eu ver o que tá rolando. A tropa tentando me invadir. O que não é exatamente o ideal. Isso aqui é um transporte. Deixa eu dar um automated no seu time. Velho, ah... Tudo aquilo ali. Em teoria você consegue. Em teoria, né? Vamos ver se ele vai conseguir. De fato, tem uma tropa lá só. Você tá com três, hein? Três tropas gigantescas de liga-te-passagem. Então, em teoria você consegue. Tudo isso aí já fica de boa. Deixa eu ver onde tá essa galera. Tá fazendo o... A gente vai ver o que tá rolando ali. Deixa eu dar um... Atribuir isso aqui. Atribuir isso aqui também. Eu não sei por que eu ainda não atribuí. Agora tá atribuído com sucesso. Perfeito. Ahn... Ahn... Old Masters, boos caras e tal. Dá um deception. Paga os caras. Não. Eu vou ficar de olho nisso aqui. Eu tô tentando dar jumping. Continuiu a deception. A gente gasta os 20k. Danadão. Aqui... Ah, a galera. Uou. Tinha esquecido completamente. Vocês já chegaram? Ahn... Não ainda. Pera, mas... Onde então você... Onde... What the hell? Onde é isso aqui? O que esse cara tá fazendo aqui embaixo? Quero até ver isso aqui. Começou um massacre, né? Tá tentando dar jumping. Tá sendo bloqueado. Meu amigo. Coitado de você. Deixa eu ver você. Você já era também. O Hyperdrive tá offline. Os fighterzinhos, galera. Olha que maravilha. É... Meus cruzadores são insanamente poderosos. Meus cruzadores são bem fortes, galera. Que... Que frota é essa aqui? É o Force Attack? O que você tá fazendo aqui? Não sei, porque vocês estão indo lá embaixo. Vocês deveriam ter destruído ali, mas tá bom. Na real, vocês não deveriam ter saído daqui, mas tá bom. Vem que o Force Attack Fleet não é exatamente a frota... Ah, não. O Force Attack Fleet é a frota tranquila. É a frota que tá fazendo isso mesmo. Aquela outra ali é a First Invader, filho. Vamos ficar de olho nessa aqui, galera. Essa aqui é a frota importante agora. Olha isso aqui. Coitado desse cara. Coitado desse cara. O que tá rolando? Ah, vocês estão invadindo aqui? Então, quem, né? Os caras querem terminar? Ah, meu Deus. Termina a guerra. Não! Quem mandou? Agora aguenta. Da sua vez, pensa duas vezes, hein? Antes de me encher o saco. A galera já tá tentando o W4 ali, fazendo umas paradas. Continua o Reception. Continua. Quer? A gente invadir isso aqui? Boa! Maravilhoso. Dá um refit aí. Boa! A gente não invadi nas outras aqui. Inclusive, vocês já vieram pra esse lado. É muito bom. Invade isso aí. Legal. E aqui, como é que tá? Galerinha tentando... Não entendo, velho! Em teoria... What the hell? Em teoria... Esse... Esse cara aqui deveria ser meu amigo. Resolveu um... Que não é mais meu amigo. Filho da mãe. Talvez a gente tenha que esmagar esse cara. Vamos ver. Com certeza, ele não tem força suficiente pra cuidar do meu destroyer. O meu cruzador. Não precisa do parácio de resgá-lo. Ele não vai dar jump mais nunca, tá? Vou deixar isso claro. Boa! Ele tá descendo mais foda. Ele não vai bloquear o jump do cara? Ele não vai bloquear o jump do cara? Véi, por que você não bloqueou o jump do cara? Não sei. Ah... Não sei. Da dismiss aqui. O que aconteceu? Da assign mission. Da assign mission. Isso aqui da dismiss. Isso aqui da dismiss. Tá bom. Aqui, ó. Essa invasão aqui tá acontecendo. Com certa facilidade de gesto de passagem. Mais um lugar conquistado com sucesso. Tá? Aqui, ó. Beleza. Vocês conquistaram aqui. Vocês, por favor, deem low troops aqui. Deem low troops aqui. Importante. Casem alguma coisa que está acontecendo ali. Isso aqui da dismiss. Aqui também. Legal. Aqui eu quero justamente construir o space port. Perfeito. Ou um planetary depois. Perfeito. Exatamente essas duas coisas que a gente precisa. Espaço isso aí. Rapidão. E daí eu vou dar um set home pra vocês. Nesse lugar aqui, por enquanto. Perfeito. Mais uma base aqui. Cuidada deles, né? Deixa eu ver vocês. O que vocês estão fazendo? Estão com 80k. Estão vindo cuidar da galera aqui embaixo. Acho que estou quente. Não é... O ideal é não deixar vocês saindo daqui, velho. Vocês estavam com um monte de coisa. Velho do céu. Velho do céu. Coitado desses caras. Meu Deus. Não vai deixar ele dar jump, né? Vocês estão destruindo aqui embaixo, por exemplo. Não vai dar jump. Eu não acredito que vocês vão deixar. Vocês vão fazer sport. Pra não deixar ele dar um jump. Agora, desse lado aqui, por favor. Deixe de ter esforço não. Ok. O Giant forever. Da deslinja isso aqui. Da deslinja isso aqui. Perfeito. Coitado desses caras. Tchau. Legal. Então, vocês, tá? Vocês. Vem aqui e dá load troop. Como é que vocês vão levar quase tudo, né? O grande problema é isso. Mas faça isso. Dá load troop aqui. Perdão. De novo. Vocês estão mexendo os patovar? Eu não vou melhorar a relação com vocês tão cedo, né? Polish arm. Enquanto a gente vai aguentando, então. Esse cara tem 500 de força de ataque. Isso aqui é uma Earth Search Base. Eu não vou conseguir fazer nada. O que é isso? O que é isso? Under attack. Under attack. Under attack. Perfeito. Legal. Então, agora, galera. O que eu quero fazer? Cadê? Deixa esse cara continuar fazendo o que ele tem que fazer aí. Mais uma colônia. Mais uma colônia. Vou dar um jeito de fazer aí. Vocês estão destruindo isso aqui que tá ok. Quem é vocês? First attack force. Ah, tá. É o attack force que tá ali. Tá tranquilo. Esse cruzador aqui, ele tá sendo atacado pela Large Mind Station. Que tá ok. Large Mind Station não tem a mínima chance quanto o meu cruzador. Lembra aqui que eu tenho cruzador e Destroyers. Que são minhas naves mais fortes. Tem um modo cento e pouco de ataque contra 1.600 de ataque. Muito bem. Investiga. Desmiss. 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 Investiga. Desmiss. 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 Destruindo isso aí logo. Descobrimos uma parada de cenário. Não consigo fazer nada. Investiga. Ok. Vamos ficar de olho nisso aqui. Rapidão. Destruindo com sucesso. Cara, esse negócio aqui tá aguentando muita porrada até. Destruindo com sucesso. Legal. Então vocês vão voltar pra cá, por favor. Perfeito. Tem essa mine station ali ainda. Ok. Certo. Certo. Então passam isso. Destruindo também. A gente já continua. Investiga. Desmiss. Ok. Esses caras estão fazendo a zoeira deles aqui. Isso aqui tá sendo construído. 96%. Daqui a pouco eu já posso deixar isso aqui pra trás, né? Lembra. Ah, não. Isso aqui. What? Isso aqui é o meu planeta principal. Quem são vocês? Que fronte é essa? First invade force. Por que vocês estão aqui? Não entendi. Quem tá protegendo outro lugar? Não. Vocês estão no lugar correto. Decline. Vocês, então. 98%. Falta muito pouco pra gente terminar aqui. Deixa isso aqui terminado e a gente pode sair daqui, cara. Is raided. Olha isso, olha isso. Bem. Perfeito. Ok. Então isso aqui agora tá pronto. Já foi desabilitado com sucesso. Meu Deus. Esses caras estão suicidando tropas aqui agora, né? Vai entender, galera? Aí não é das melhores pra lidar com isso aqui, não. Legal. Ah, então esses caras aqui agora, o que que eu quero fazer com eles, galera? Eu quero justamente que eles preparem uma invasão aqui, ó. Estão em primos como home base. Se eu mandar preparar, vocês vão pra primos e depois vêm pra cá. O que não é o ideal. Então o que que eu vou fazer? Na real... Vou fazer o seguinte. Vocês vão setar esse lugar aqui como home base. Vou setar isso aqui como home base. Set. Como home base. Perfeito. E vocês vão invadir aqui. Se preparem e ataque aquilo ali, tá certo? Beleza? Eu acho que isso vai fazer vocês fazerem exatamente o que eu tinha pedido, certo? Por que vocês estão indo ali? Bota a real. Eu realmente não sei. Espero que funcione. Uou! Os caras tão me dando muita coisa. Quero eu aceitar? Deixa eles desenvolverem isso aí um pouquinho mais e depois a gente pega. Ou quero eu pegar aquilo ali também pra eles ficarem sem more talents? Decline. Decline. O mine station aqui. Eu vou marcar ela pra ataque. O mine station aqui. Eu vou marcar ela pra ataque. Minha. Minha, ok. O que é o que? Isso aqui é uma nave. Quero marcar as mine stations aqui. Por exemplo, essa. Tá marcada. Então tá ok. O que é isso? Fica desmortada, hein? Tá de boa. Isso aqui é um spaceport. Eu vou marcar as mine station aqui. E eu vou marcar também. E craft night saber. Também a gente vai marcar. Legal. Aí sim. Aí a coisa começa a ficar mais bonita. Argos mine station. Isso aqui eu acho que já tá tudo, né? Só pra garantir. É, eu acho que ali já tá tudo. Então mine station vamos destruir ela também. Isso aqui eu acho que também pode ser assim. Isso aqui é meu. Colônia of Narg não é meu. Colônia independente. Então deixa aí. Aqui tem um monte de mine station também. A toa, tá vendo? Vou destruir um monte aqui. A toa é isso também. Vamos destruir ela. E a toa também a gente destrói ela. Isso aqui. Enquanto tá ok. Aqui eu tenho mais uma mine station aqui. E você também com uma aqui. Tá tranquilo. Aqui eu tenho você. Que é uma nave. Nave a gente não vai ficar indo atrás não. Não vale a pena. A gente destrói. Eu tenho mais uma mine station que a gente destrói. Basicamente isso, né? Legal. Então por enquanto tá ok isso aqui. Esses caras tão brincando de pegar as paradas aqui. A gente tá construindo. A gente precisa ali. O cara tá pedindo pelo amor de Deus pra terminar a guerra. Por enquanto não. Aqui tá tentando correr. Trava ele, trava ele. Por que você não tá? Você não tá atacando aquele cara? Deixa ele fugir não. Eu quero... Capturar esse cara. Mano. Deixa o cara fugir. Fugiu. Os inúteis. Um stop. Para aí. Tá tranquilo. Certo? Certo. Na real, eu poderia até mover você pra uma força de ataque nesse momento. Ah, não. Deixa eles por enquanto só sentados aqui mesmo. Protegendo esse lugar. Lugar que é um, querendo ou não, lugar de 43 milhões. É um lugar muito pequeno, né? Ah, aqui eu tenho humanos morando aqui. Dois caras de humanos. Interessante. Falaram nisso? Vamos olhar isso rapidinho aqui, galera. Antes que a gente esquece. Ah, em teoria... Deveria ter uma galera aqui que a gente consegue colonizar com uma certa facilidade. Não é o caso. Não é o caso. Não é o caso. Punish. Montado. Eu não quero. Não quero. O único cara que eu não tenho proteção. É uma porcaria. Aqui tá o quê, hein? Eventualmente a gente lida com isso aí. Eu espero. E aqui... Onde que é essa colônia? Eu não sei onde ela é. E essa? Eu também não tenho certeza de onde são essas colônias. Que coisa. Tá bom. Ok. Tá de olho nessas naves aqui. Naves que são importantes. Eu tenho uma frota. Eu tenho um... Defender targets, né? Olha, para de zoar, velho. Para. Para com isso. Pô, não é legal. Tá invadindo isso aqui. Interessante. A gente precisa de mais... Gente lá invadindo. Senão não vai rolar. Vai. Invade isso aqui, pô. Tá zoando? Caption. Vai. Tem mais gente aqui. Por que que não tá indo? Tá, tá, real. Ahn... Você continua sendo bombardeado aqui, que não é legal. Estão fazendo raided aí sem parar. Ok. Não. Ahn... Esses caras estão indo dar o jump lá. O jump até é perigoso, mas tá bom. Captionei essa Mine Station. Dá um Retrofit. Quatro, né? O Retrofit é bem interessante para mim. O que que tá rolando? Ah, meus espiões. É verdade, galera. Peguei um monte de tranqueira aqui. Legal. A gente já vai colocar ele de novo. Deixa eu fazer isso aqui, senão eu vou esquecer, porque daquela vez eu esqueci também. Foi lembrar só no final do episódio. Vamos lá. Eu quero atacar os Tranquilities aqui. Eu quero justamente dar um Search Information. E aqui eu quero roubar primeiramente o Gizuri no Whatever. Aqui eu quero roubar também o Xanad Tranquility. Search Information. O Ketarov. Perfeito. E aqui também o Xanad Tranquility. O Search Information. Daí nós queremos roubar aqui o... Cadê? Base Point Defense. Esses caras aqui estão ótimos. Legal. Tô gastando muito dinheiro com muito de tudo, né? Tá sobrando dinheiro pra quase nada. Preciso de mais algumas tropas. Por favor, venha dar... Load tudo. Você tá sendo atacado. Não é o ideal. 443 com um negócio de 200 e pouco. Eu acho que até você... Segura pra não cair esse bicho. Um Starfighter aqui atacando ele. Ajuda bastante. Eu acho que ele vai conseguir fazer Raider não, mas enfim, né? Tá aí. Uou. Véi do céu. Que cara chato, ó. Foi bem ruim. Levou um monte de trem aqui, ó. Um monte de trem. Ih, cara chato. Isso aqui tá onde? Só pra eu entender. Tá ali no meio, né? Ok. Ah... É bem ruim o fato de eu não conseguir... Uh, agora já era. Menos 40 já era. É, talvez eu casse a base desses caras pra destruir eles. Pra eles pararem de encher o saco. Talvez a gente faça isso. Porque não tá legal. E agora a gente tem que esperar isso aqui mesmo, galera. Vou até aumentar a velocidade aqui agora um pouquinho. O multplanetary, whatever, ele terminou. A gente quer começar a construir ele right away. Eu não consigo fazer aqui? Ah, por quê? Ah... Quero academia aqui ou aqui? Operation Barracks aqui não acho que vale a pena. Mas o Academy aqui seria interessante. Consulting Research Column Development. Ah, ok. Isso, a gente quer fazer isso aqui. Vai ser mais rápido também fazer ali. Enquanto isso, a gente tá fazendo Accelerated Shield Recharge. Vou dar até um clique aqui e fazer isso aqui o mais rápido possível. Vai ser bom pra gente. E vamos prestar atenção justamente no ataque aqui contra a Yaga. Uma vez que esse ataque aqui aconteça, daí a gente tá pronto pra continuar, né? Pra dar um next aqui no que a gente tá fazendo, tá, galera? Eu provavelmente preciso de mais algumas naves espalhadas. Meu império tá começando a ficar grande demais. Vai ter um... Não, velho. O que vocês estão fazendo? Por que vocês estão aqui? Naves vão ser destruídas. Naves que provavelmente vão ser destruídas. Não sei por que esses caras vieram aqui. Assim, de novo, Yaa, sendo Yaa, não faz sentido nenhum essas naves estarem aqui. Eu provavelmente vou perder um monte delas. Isso, inclusive, me leva a pensar se eu não deveria fazer o tratado de paz agora. Porque é... Ah, não. Eles deram um jump. Mas eu vou perder a nave aqui, provavelmente. Vai conseguir dar jump? Eu não entendo. Ah, nossa gata já era. Bom, parabéns. Ué, Edson, o que vocês estão fazendo aqui? Tá destruído a parada. Um pouco parece. Descobriu alguma coisa aqui. Tem uma galera aqui. Ok. Ah, não. Não. Desmiss. 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 Tá. As caras continuam mexendo os patovar, galera. Isso aqui vai entrar naquele loop infinito agora. Enquanto a gente não destruir esses caras. Mas eles vão ficar mexendo o saco. Ah, eu vou achar onde tá a base deles. Assim que eu achar, a gente vai juntar várias forças de ataque e invadir esses caras, né? Espero que vocês estejam indo invadir lá a parada que vocês têm que invadir. Acho que estão. Não destruiu meu negócio. Ah, eu destruí o filho da mãe. Pior que eles destruíram. Income Detection. Tá num lugar bem errado, né? Roubaram a parada aqui. Esse lugar eu deveria dar Retrophy, talvez. I don't know. Coitado de você, você destruído. Bem destruído de diversas passagens. Um monte de tropa juntos, que tá em 58%. Esse ataque aqui não. Desmiss. 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 Não. Não sei o que pode ser. Assign Mission. Assign Mission. Desmiss. Achei uma colônia perdida. Mythos. Onde tem essa colônia? Eu ganhei uma colônia aqui. Tá bom. Ok. Gostei. Eu gostei. 229 milhões aqui. Uau. Realmente gostei. Muito interessante. Bem interessante. Não vou reclamar, né? Já que eles querem me dar a colônia. Não sei. Rebelião. Os caras já se rebelaram. Tá. Então. Aí não me ajuda, né? Ganhei a colônia. Perdi a colônia. Basicamente foi isso que aconteceu. Legal. Interessante. Diferente, eu diria. Esses caras já aparecem aqui? Assim, só para eu saber. Já aparecem. Oferecer um tratado aqui. Restricted Agreement. Talvez. Poderia melhorar a relação. Dá uma grana para esses caras. Me oferece um free trade agreement. Assim a gente consegue colonizar eles com uma certa facilidade, né? Ok. Ok. Em teoria. Por que eu não consigo colonizar aqui? Ah, tá longe do range. Tá. Então a gente tem que entender isso. Só isso aí. Primeiro ataque. Constiga. Desmiss. Que isso? Vamos ver se tem. Vamos ver se tem. Isso aqui tá ok. A gente tá invadiando. Tá invadiando. Beleza. E agora com isso aqui, né? Assim que eles pedirem mais um... Assim que eles pediram o Tratado de Paz, a gente vai aceitar o Tratado de Paz, tá bom? Aqui. O que estamos? É. Aqui. 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 Vamos olhar aqui, galera, como é que ficou isso aqui. A gente reduziu bem os caras, né? Nós reduzimos muito o espaço deles agora. Isso aqui é maravilhoso. Muito, muito, muito interessante. Eu vou aceitar isso aqui. Vamos aceitar isso aqui. Bom, isso aqui, em teoria, é meu, né? A gente não perdeu o Spaceport, que é maravilhoso. Mas é meu. Galera, é isso, tá? Vou encerrar esse episódio. Espero que tenham gostado. Mais por ter vocês comigo. Um abraço, tchau, tchau. E até a próxima. Tchau, tchau.